A pastora da AIDS todos os anos faz essa atividade por acreditar que a vigília, além de fazer memória pelas pessoas que já morreram com a AIDS, faz um trabalho de prevenção para que outros não venham se contaminar com o vírus da AIDS. Então é um ato de solidariedade pelos que morreram e pelos que estão conosco e sendo acolhidos. Hoje, na missa também, nosso padre colocou a pastoral da AIDS como aquela pastoral que está lutando pela vida e ao lado das pessoas que estão com o vírus da AIDS. E é uma luta para que o preconceito também diminua dentro da nossa igreja e fora da nossa igreja. Então é uma luta constante e diária. Então que a pastoral da AIDS continue lutando pela vida e tendo esperança de mudar esse quadro contra o preconceito.